Algumas medidas foram adotadas pelos serviços funerários para evitar a proliferação do Covid-19. Entre as restrições está o número reduzido de pessoas por sala durante o funeral. Além disso, fica proibido a aglomeração de pessoas, tanto na parte interna quanto externa das salas durante o velório. Outra medida é com relação ao contato físico. Fica proibido apertos de mão, abraços e beijos. As restrições seguem dois protocolos do Ministério da Saúde. Um para falecimento sem qualquer relação com o coronavírus e o outro para os casos de pessoas contaminadas. O foco é a saúde da população, como explica o presidente do Sindicato de Serviços Funerários, Anselmo Martinez. Há todo um protocolo no manejo do corpo e os velórios, independentemente de ser por contaminação, ou suspeito de contaminação, ou com qualquer outra enfermidade, nós temos os critérios adotados para que nos velórios sejam tempo reduzido de velório, máximo de duas horas, e que nós tenhamos um número máximo de pessoas, de dez pessoas, a cada vez dentro da sala de velório, mantendo as salas de velório abertas. Isso vale, inclusive, para residências. Os coveiros que fazem o manuseio das urnas dentro do cemitério, também adotaram medidas de higienização. Esse processo é para que a gente possa eliminar alguma contaminação que possa surgir durante a velório até chegar aqui. Aí vocês eliminaram esse processo e agora vocês vão seguir com o cortejo normal. O atendimento funeral também sofreu alterações. Ficou restrito a uma pessoa da família e mais um representante do plano funeral. Conforme explica Martinez, essa medida é para manter a segurança de todos. Nós somos do mesmo grupo de risco do setor de saúde, porque nós estamos lidando diretamente com as pessoas falecidas. Nessa hora, nós não podemos relaxar com relação à forma de segurança que nós temos que dar ao nosso trabalho. Obrigado. Obrigado.